Olá, Doria do Youtube! Eu sou a Rui Oliveira E eu sou a Loha Rui Oliveira E estamos no canal Irmãos Oliveira! E o vídeo de hoje é a parte 2 Dos 3 horas da manhã de Jogando o Dominó Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal Irmãos Oliveira Explode o dedo no like Se inscreve no canal, ativa o sininho E segue o mandinho nas redes sociais que eu vou estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês E o beijo de hoje é Do Instagram vai para BiancaRamosDeJesus.Binhoz Beijão, princesa! E se você aí quer que a gente te mande um beijo O maninho vai postar essa foto aqui no Insta Você só vai precisar deixar o seu coraçãozinho na foto e também algum comentário E agora bora pro vídeo! Pessoal, agora são 3h01 da manhã E a gente vai estar usando o mesmo Dominó do outro vídeo E se você não viu assim que acabar esse, você já pode assistir a parte 1 Né, Rian? É! Gente, aquele vídeo me deu muito medo As peças ficaram todas pretas Sem cor, tirou tipo toda cor Ah, e sabe quem tá aqui? A mãe Olá, galerinha A gente esqueceu ela, gente A gente sempre esquece Eu te amo, mãe! Eu te amo, mãe! Então eu vou virar assim Tá Aí, ó A gente vai embaralhar E 7 peças pra cada um Quem vai ganhar, gente? Eu ou o maninho? Comenta aí embaixo Eu acho que eu vou ganhar Se você está torcendo pra mim, comenta Hashtag Lô Eu acho que eu sei E se tiver torcendo pra você, comenta o quê? Hashtag Ria Hashtag Ria ou Hashtag Lô Acho que eu vou ganhar porque eu sei contar Mexer Eu também vou confundir as pessoas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora deixa eu ver minhas passas Quem tiver Gabão começa Tá bom Eu já tenho um Sério? Aham Eu tenho um de triplo, não Eu tenho um de... De três? Não, de seis Não, de triplo, não Eu esqueci o nome Eu poderia até ver mais Então eu vou colocar aqui o meu Gabão De um Ah, eu tenho mais que o seu Pode ir não Não O meu é maior Tá, vai Tá, agora é eu Aqui Gente, quem aí gosta de jogar dominó Comenta aí embaixo Eu amo dominó Vai Ria Não, é assim, ó Eu esqueci Nossa, não tenho Gente, será que vai acontecer alguma coisa nesse vídeo? Que isso, Ria? Eu não tô conseguindo as coisas Desse lado Se você tem que ter Ah, é mesmo Você coloca Esqueceu? Estava mostrando Gente, tomara que não aconteça nada Porque se acontecer alguma coisa Eu vou ficar com muito medo Tá tudo escuro aqui Você tá olhando o meu jogo? Não Tá olhando pra câmera Da câmera? Não Como? Oh, Ria Gente, ele tá olhando É minha vez Gente, a minha mãe tá ali atrás Esconde o jogo Esconde o jogo Vai, eu só vejo Vai, eu só vejo Gente, é assim que esconde o seu É sua Ok É sua Eu já joguei Não vou ver Meu Deus Tá tudo errado aqui Consegui Nossa Maninho, vamos mostrar o nosso jogo? Vamos Vai, mostra o seu primeiro Essas aqui são as minhas Minhas peças E essas aqui são as minhas peças Eu consegui segurar que nem você, olha Ah, caraca Mãe, acho que faltou luz Acho que foi uma quebra de luz Mas será que foi em todo lugar? Ou foi só aqui? Acho que foi só aqui Gente, como assim? Você vai querer continuar jogando, Ria? Mas é melhor pra gente sair daqui Mas eu tô com medo É pra gente sair daqui Tá, agora é a sua vez, vai É a minha vez Tá, vai E aqui Tomara que não aconteça nada, vai Aonde? É que é bom? Não, agora é eu Deixa eu ver Aqui Gente Mãe, a luz vai ficar piscando toda hora Como é que a gente vai terminar de gravar assim, mãe? E ó, você está trollando a gente? É, não tô Mãe, como? Ele tá parado, não tem como, mãe Estranho Vamos continuar logo, Ria Pra gente terminar o jogo Eu vou jogar essa pra essa aqui Vou jogar essa pra essa aqui Qual? Você tá com medo, Ria? Eu tô com medo Eu também tô Vai que a luz apague de novo Como é que a gente vai fazer? Eu não sei Tá, vai É a sua vez É a sua vez Eu já joguei Não É a minha Não Você jogou aqui Agora é minha vez jogar aqui Você já jogou aqui, né? Mãe O que que tá acontecendo? Eu tô com muito medo Ai, irmão É melhor a gente parar É se acontecer alguma coisa Maninha, eu tô com muito medo Eu também Será que existe alguma lenda que diz Que não pode jogar dominó Às três horas da manhã? Eu não sei Eu vou pesquisar Cadê meu telefone? Eu vou pesquisar Já pensou? Existe A gente nem conhecia Lenda Não pode jogar dominó Às três horas da manhã Vamos ver se vai aparecer alguma coisa Mãe Mãe Eu tô com muito medo, mãe Gente, o que foi isso? Mãe, será que vai faltar luz aqui? Será que é alguma queda? Mas eu espero que não vá acontecer nada Vamos continuar, maninho Não vai acontecer nada É, veja quem A sua vez Aqui, joguei Agora é você Vai, maninho Agora é irmã, não é? É Ó, irmã Eu vou ter que comprar Deixa eu ver Ih, ainda não achei Vou ter que comprar Eu ainda não tenho Eu vou perder Não, olha quantas peças eu tô Porque eu tô comprando Eu tô com uma peça Mas não tem mesmo Ai Ai, mãe Ai, ai Gente Faltou luz Mãe 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 Mãe, faltou luz Eu tô com muito medo Mas eu acho que agora foi geral Porque tá tudo apagado Não é minha Mãe, você tá vendo que tá tudo apagado lá fora? Voltou Voltou Graças a Deus Mãe Mãe As peças estão pretas Gente Eu não acredito Meu Deus Bem que eu falei que poderia ficar tudo preto e ficou Até a minha tão preta Vamos ver a minha, gente, ó Tá tudo aqui Eu vou virar Gente, tá tudo preto Eu acho que era só Não, mas eu já sei Tava na minha vez de comprar Então eu vou continuar aqui Tá preto Gente, eu vou virar todas as peças Tá preto Tá tudo preto Gente, aconteceu de novo Mais uma vez Eu não acredito, gente Eu tô com muito medo E como é que a gente vai terminar esse jogo de dominó? Não tem como Não sei Ria, você não tá com medo, não? Eu tô com muito medo, mas... Eu não tô nem entendendo o que tá com medo Ai, de novo não, gente Eu tô entendendo com muito medo, morrinho Galerinha Voltou Mãe, tá tendo queda toda hora Será que é alguma coisa aqui? Ou só acontece com a gente? De novo Mãe, vê se foi geral, mãe Foi geral? Tá tudo escuro Tá tudo escuro Então é melhor ainda que não foi só com a gente Gente, eu tô com muito medo Eu também tô com medo Ai, tá piscando Ai, meu Deus Voltou Não Gente, tá demais hoje Não acredito Voltou o jogo Voltou Gente, voltou a cor das peças Deixa eu ver, gente Vamos ver meu jogo Gente, voltou a cor Eu vou ver o seu Voltou, gente Eu vou continuar comprando Vai, maninho Joga, é a sua vez Não, calma É melhor a gente parar, não é? Ou a gente continua Acho que eu vou continuar Tá, então vamos terminar logo essa partida desse jogo É a minha vez de comprar Eu vou continuar comprando até o... Ainda não Ainda não Aqui Consegui Vai, maninho É a sua vez Ganhei Mentira Mentira Sério? Vai, joga Joga Ai, maninho Eu tô com muito medo Meu Deus De novo Eu tô doido Mas alguém volta pra me bater Maninho Mas e se voltar com a peça diferente? Ai Meu Deus, cadê? Voltou preto Eu ia bater Isso e quando Rian E agora? Mas e voltar com a peça diferente? Ai você não vai mais bater? Gente, tá tudo preto de novo Meu Deus Gente, vamos ver aqui as minhas peças Se tá tudo preto Eu acho que eu vou ganhar de você Tá tudo preto, gente E as peças pra comprar? Vamos ver Tá tudo preto E como é que a gente vai terminar esse vídeo? Eu achei Como é que a gente vai terminar? De novo Maninho, se você tiver muito sorte A luz vai voltar e você vai conseguir bater Por favor, agora só Voltou Maninho, você vai conseguir bater? Eu vou conseguir bater Gente, então vai antes que essa luz pare de novo e apague Aqui, aqui minha peça Ó, gente Três e três Três Vai, bate, maninho Bate Ganhou Voltou, gente Não saiu Gente, será que vai ficar preto? Maninho Ó, gente Mesmo se a luz apagar e ficar tudo preto Você aí já sabe que o maninho ganhou Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Explode o dedo no like Se inscreve no canal se você quiser Se é uma maninha Ou maninha Até o próximo vídeo Beijos E eu tô com muito medo Eu tô muito, muito feliz Mas você Você tá muito feliz Eu tô com muito medo Eu consegui ganhar É, isso é bom